Amiga, eu não vou ir pra piscina, eu não tô depilada. Ai, que besteira, amiga. Fala sério. Ninguém nem vai ver isso. Vai, me ajuda aqui, por favor. Não vai ver isso. Claro que vai ver isso. Como é que não vê isso? Eu não quero descer, cara. Desistente. Aqui, por favor. Não riu. Olha a cena. É, vale a pena descer, eu tô me sentindo bem hoje. Tá magrinho. É, dieta. Obrigado. Vamos. Gravando. Corta. Tchau, tchau. 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 Tchau.